O Grêmio Osasco realizará no domingo 6 do 3 às 10 horas jogo beneficente no estádio José Liberati no Rochidale. Ocasião em que anunciará parceria com a CBDI e a BRAC para montar uma equipe de futebol para atletas com deficiência intelectual. Às 9 horas haverá um jogo preliminar com a equipe de atletas com síndrome de Down Sub-21 de Ponte Preta e Juventus. No jogo principal a disputa será entre amigos do Grêmio Osasco, Cereu e Celebridades FC com as presenças do prefeito Rogério Lins e secretários municipais. A entrada é aberta ao público. Será necessário apenas levar 1 kg de alimento não perecível e trocar por um ingresso. Os alimentos serão destinados a BRAC, Cereu e IBM Alphaville para famílias das regiões de Osasco.